É, agora eu quero saber se já teve alguma situação assim, inusitada, que já aconteceu com você, que você falou, putz, essa eu não esqueço. Alguma das, que deve ter acontecido várias, né? Ah, olha, tem algumas. Mas alguma que te marcou? Olha, talvez tenha sido um atendimento que eu fiz, né? E no momento do atendimento, a interagente, né? Você gostou, né? Você curtiu, né? É o termo que a gente usa, mas quem fala interagente é terapeuta. Clem, mas quer se tornar. Caraca. Bom, olha, eu acho que vocês, a partir de hoje, vão poder fazer isso. Teve uma situação que a interagente começou a contar os orgânicos que eu tinha. Putz, caraca. E numa sessão de uma hora e meia, a gente teve duas sessões, na primeira sessão ela contou 34 orgânicos. Eu achei aquilo incrível, na segunda ela contou 36. E aí eu falei, caraca, pelo menos eu vou poder contar pra alguém. Por quê? Porque até então ninguém tinha, porque sempre me perguntavam isso. Qual o número de orgânicos que você já viu dentro de uma sessão, de uma hora e meia? Falei, cara, eu não tinha essa resposta até passar por essa sessão. Aonde ela contava e eu deixei. É, vai-se embora, minha filha. Meu cara é o rei do tanto. Você tá sentindo um... O cara é... Não é à toa, né? Você tá doido. Respeita a história dele. Respeita o pai. É. 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 É.